Música Qual é galerinha? Beleza? Antony Rinhardz aqui E gente, já pra início de vídeo eu vou pedir pra vocês me seguirem no Instagram, tá ok? Eu tô sempre postando story lá, ó Fazendo umas batalhas Dizendo novidades e tal Enfim, me sigam no Instagram Vai ser arroba, Antony, underline, Rinhardz, underline, arts E então, vai tá aqui, eu vou tá postando alguns desenhos Vou sempre tá trazendo novidades nos stories ou nos posts Bom, aí vai ser com vocês, mas beleza, me sigam no Instagram, tá ok? Obrigado aí e fiquem com o vídeo, valeu! Música Já te satisfaz, abra o seu olhar A luz vai brilhar Nos limites que cruzar De nada vai adiantar Lamentar o que perdeu A força dessa luta vem de dentro Bem distante uma luz Surge na escuridão Com ruivos de esperança no silêncio E aí, quero E aí, bagul Prepare o contra-ataque E aí, you are gonna beat somebody Em direção ao céu Sonhos que guardamos segue fortes Sem deixar que as chama se afogue Hora de buscar nossa verdade Pra ser mais feliz Yeah Do início ao fim, se puder Quanto mais difícil, mais ao mesmo Sempre com o coração aberto Até nas mudanças desse tempo Não vou desistir Vou me libertar Vou me libertar Dessa escuridão A minha alma é boa Mesmo quem já se manchou Tem caminhos pra seguir Levante os seus punhos É a redenção Os desejos vão se unir Graças ao nosso poder Será como o disparo de um canhão Hey, get out Derrubando as barreiras que te pedem Hey, beat somebody E essa voz que ressoa em mim Eu sinto nostalgia Sonhos que guardamos segue fortes Sem deixar que as chama se afogue Hora de buscar nossa verdade Pra ser mais feliz Yeah Do início ao fim, se puder Quanto mais difícil, mais ao mesmo Sempre com o coração aberto Até nas mudanças desse tempo Não vou desistir Yeah Vou me libertar Dessa escuridão A minha alma é boa Já te satisfaz Abra o seu olhar A luz vai brilhar Nos limites que cruzar Hora de buscar A luz vai brilhar A luz vai brilhar A luz vai brilhar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho